Eu deveria conhecer uma moça que trabalha na mesma fábrica onde ele, uma húngara também que se refugiou em 1956 e que ele poderá me dar o telefone. Assim foi e eu telefonei para a mamãe dizendo que eu gostaria de conhecê-la. Combinamos que eu vou comparecer de terno escuro e gravata Bordeaux e ela de vestido branco com bolinha. Um ano depois a mamãe pediu a minha mão.